Aconteceu na tarde desta última terça-feira a entrega simbólica da permissão onerosa de uso dos terrenos localizados nas ruas dos motoristas e deputados para as entidades Acra, Associação Centro de Ressocialização de Almas e Nasja, Núcleo de Assistência Social Joana de Ângeles, ambas situadas no bairro Gabiroba. Estas entidades têm por objetivo proporcionar aos seus membros uma busca contínua para a valorização da vida. Para os diretores destas entidades é um passo importante sendo concluído. A Acra na realidade é uma associação voltada para o resgate dos princípios que se perderam no decorrer da vida das pessoas e muitos têm sido privados de poder participar, ser mais ativo na sociedade. Então a gente visa todas as áreas, todos os campos necessários, a gente se preocupa com as pessoas e às vezes as pessoas são um pouco retraídas porque parece que não se sentem valorizadas. Nós queremos mostrar para as pessoas os valores que elas têm e ajudá-las a recuperarem essas coisas tão importantes, esses princípios tão importantes e o melhor de tudo. Com isso a gente visa melhorar um convívio em uma sociedade, resgatando a cidadania das pessoas. Isso para nós é mais um grande passo rumo à nossa conquista, na realização dos nossos sonhos, que é poder realmente estender as mãos e ajudar as pessoas. Nós, claro, precisamos de apoio, inclusive como nós estamos encontrando aqui, através do nosso prefeito, através da vida do Eloísio, que é o secretário de Fazenda, e outros mais também que contribuíram para a gente poder alcançar essa conquista nesse dia tão importante. O que nós fazemos é resgatar a elevação espiritual das pessoas. Eu vou me emocionar. Então o nosso maior desejo era construir mesmo um abrigo para tratar e reabilitar, como ele também disse, drogados. E como é difícil, a gente não consegue. É, mas nós estamos aí para continuar lutando. Somos poucos, mas somos fortes. Feliz por esse dia de hoje. Muito, muito. Dividir o espaço com mais alguém que vai trabalhar no mesmo intuito é sempre importante. São duas instituições, associações aqui da cidade, recebendo imóvel da prefeitura, para que eles façam uso em prol do social. Isso é importante, porque é uma atitude que o prefeito vem dando, de estar ajudando essas instituições a trabalhar para a comunidade. E são instituições que trabalham dependência química, trabalham ressocialização das pessoas. E como a gente faz esse trabalho lá na Câmara Municipal, que é o trabalho de prevenção das drogas, e estão todos envolvidos, a gente está dando esse apoio e vai sempre apoiar todos os projetos que vierem para o crescimento da cidade, para uma Itabeira melhor. Entenda como são realizados os estudos das áreas públicas, até a permissão de uso onerosa. Na realidade, nós temos áreas municipais, e todo empreendimento que é feito no município, ele tem que destinar um percentual das suas áreas, para que ali possam ser implantadas estruturas públicas. E outras áreas também que vão servir de área verde, de reservas, esses processos acontecem continuamente durante o crescimento da cidade. Essas áreas públicas, quando não se projeta nessas áreas uma utilidade para o município, essas áreas podem ser usadas por outras instituições, por instituições que vão desenvolver trabalhos sociais, trabalhos voluntários, trabalhos que vão agregar valor à nossa sociedade, trabalhos que vão promover crescimento pessoal. E aí a Prefeitura faz todo um processo de construção aqui dentro, um processo administrativo, onde a gente recebe o projeto da entidade, a gente segue fielmente a legalidade, a gente segue as deis, então tem que fazer todo o processo de reconhecimento de que a entidade está toda legalizada, está toda corretamente registrada, e que o propósito dela é bom para a sociedade. Então a Prefeitura faz uma avaliação de todo esse processo, e aí, sendo possível, a Prefeitura cede uma área para que essa entidade desenvolva ali os seus trabalhos. Então nós temos muitas fundações de segmento religioso que desenvolvem trabalhos para a sociedade, e que esses trabalhos são das formas mais variadas, no sentido de ajudar as pessoas, tanto de direcionar o caminho de quem, às vezes, nem desviou o caminho ainda, mas já é um direcionamento, como também de tentar recuperar aqueles que, por alguma razão, por algum momento na vida, desvirtuaram-se nos caminhos mais adequados para o ser humano trilhar.